Música Grande momento, Linha Genguique na área, e aí galera, tudo beleza? Pessoal, seguinte, o tema desse vídeo é um tema delicado, mas eu acho que vale a resenha É muito importante a gente trocar uma ideia sobre isso A matéria, ela traz um conteúdo que no nosso ver, que no nosso entendimento, é um conteúdo que vale o debate Porque até que ponto, até que ponto o confronto entre classes, ele pode ser estimulado ou não Na verdade, pra mim, nunca deveria ter Mas, sobre o filme, não sei se vocês têm conhecimento É um filme que se chama Mais Que Amigos, Bross Mais Que Amigos, como vocês viram na Thumb Não é o grupo do SBT, não, do Bross Não é o Bross, não é o Bross do SBT Aquela banda antiga É, não, não é Lembra aquela Quando joguei, não era? Essa daí era a Twister, né? Era a Twister É, o Twister, grande Twister Vamos pra matéria aqui, galera, que aí a gente vai desenvolvendo durante a matéria, tá? Olha aqui, ó O astro de Mais Que Amigos Presta atenção muito nessa manchete, tá? O astro de Mais Que Amigos Atribui fracasso de comédia romântica gay A falta de público hétero É assim, é como se eu fizesse um filme de herói E o filme fosse mal Que a gente lida com muito super-herói aqui, né? Assim, a Alba, diretor do filme de super-herói Super-Alba Filme de super-Alba Reclama de falta de pessoas que não gostaram de... Não gostam de herói Galera, assim, vocês lembram quando a gente lançou o vídeo sobre a Mulher-Rei? O discurso da Viola Davis é exatamente igual ao discurso desse ator Se vocês não forem assistir Mulher-Rei Vocês vão estar validando o capitalismo de Hollywood E dando uma mensagem de que mulheres negras não podem ter grandes bilheterias Não faz sentido nenhum É mais uma vez, é mais uma vez o coletivismo É mais uma vez você trazendo o entretenimento como macro para um debate social de classe Mas tem que pagar pra ir no cinema, né? Ela só esqueceu disso a Viola Davis Não funciona Não funciona É muito errado esse tipo de atribuição E no decorrer da matéria a gente vai trazer alguns dizeres do diretor e do roteirista Pra vocês verem como isso é errado Isso é errado Mas primeiro, galera, se inscreve no canal pra ficar legal CCC, curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisetas que utilizamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com E eu quero fazer aquela pergunta clássica pra você Se você ainda não sabe falar inglês Ou se está buscando algum curso para aprender a falar inglês Nós vamos apresentar pra você um curso que está ranqueado entre os 10 melhores cursos de inglês da internet O método B-Way do nosso parceiro e professor Jonas Bressan Galera, um dos 10 cursos com melhor validação do Brasil Método B-Way do professor Jonas Bressan é o seguinte Galera, 2022, como diria Milton Militante Você não pode ter essa falta no teu currículo Principalmente quando você está procurando emprego E você também não pode ter Ai, eu não sei se eu vou fazer Porque você vai precisar de inglês Uma hora ou outra E é um investimento em você mesmo Então você que está empregado E quer um cargo maior Você precisa Você pode fazer o teu inglês O teu inglês E apresentar pro teu superior Ele fala assim Olha, eu quero concorrer a um cargo superior Olha, eu estou com o inglês aqui Inglês fluente Com certeza isso vai te ajudar A conseguir um cargo E também pra quem está Já trabalha em outro lugar Mas quer um trabalho melhor E precisa do inglês pra passar na seletiva Pra passar na entrevista Não adianta você ter o currículo muito bom E aí chega na hora Que precisa da entrevista Aquela partezinha daquela entrevista em inglês Todo mundo fica desesperado Você vai mal E por causa disso você não consegue a vaga Então o inglês é imprescindível Nos dias de hoje, galera 150 videoaulas Que você pode converter em áudio E ouvir no formato podcast Com foco em cadência, fluência E ritmo no inglês São dois anos de acesso E você pode montar A sua rotina de estudos Primeiro link aqui na descrição 100 reais de desconto E você pode parcelar em até 12 vezes de 39 reais e 70 centavos No precinho Chega de embromation Cresça profissionalmente E pessoalmente Vamos lá, galera Antes de começar a ler a matéria Eu quero deixar aqui Claro que Nós respeitamos Qualquer tipo De ser humano Os homossexuais Eles são indivíduos como nós E merecem Ter os seus direitos E serem respeitados Porém A partir do momento Que você traz Isto para o Entretenimento Entretenimento Eu tenho A opção E eu tenho O direito De escolher Se vou Consumir Ou não Certo? Vocês conseguiram entender o raciocínio? Sim Então olha aqui Mesmo com ótimas críticas Os heterossexuais Especialmente Em algumas regiões do país Não foram ver É decepcionante Mas é o que é Escreveu o ator E o roteirista E realmente Ele ficou decepcionado? Claro Porque existem duas Existem duas E antes que venha Encher o saco Tá? Meu diretor Da rádio Jovem Pan É homossexual Meu maquiador Na Jovem Pan Que faz as caracterizações Maravilhosas Grande Eberley Eberley maravilhoso Eberlindo Um beijo Eberley Um beijo pro Igor também E pro Meu querido Adilson Do figurino Da Jovem Pan Adilson Adilson também Adilson maravilhoso Então assim Não vem querer Encher o saco Tá? Ele acertou aqui No final É o que é Tá? Porque o marketing Ele tá se utilizando Muito bem Dessas pautas As empresas Você vê Comercial ali Tudo muito lindo Né? Utilizando Virou uma moda A pauta LGBT Comunidade Que não existe comunidade Né? Porque ninguém fala Por todos É Em nenhum momento Em nenhum lugar Em nenhum Nada Um pode falar Por todos O negócio é o seguinte Em algum momento Pode ter pessoas Que podem se enganar Com isso Falar assim Olha eu tô vendo isso Em tudo que é lugar Mas será que é real Esse interesse? Ou é uma forma De você utilizar Uma massa Pra né? Usar uma perfumaria Falar que tá tudo bem Olha eu aceito Pra marca vender Mais roupa Vender mais perfume Vender mais A bigorna Da realidade É exatamente Essa Perfeito Porque tem gente Que sim Pode ser Que eu duvido muito Mas pode ser Que o profissional aqui Ele tenha se iludido Ele fala Nossa isso aqui É uma pauta mundial Isso aqui vai ser o sucesso Mas é muito diferente O que é vinculado Da vida real Exatamente A vida real não é o Instagram Este é o problema Muita gente pensa Que o Instagram É a vida real Mas essas pautas Elas não estão Além de fazer parte De uma pequena porcentagem Da população Elas não estão No dia a dia Das pessoas As pessoas que trabalham Elas não tem tempo Pra sabe Pra ver um determinado Comercial Pra ver uma causa Elas estão na correria Então a perfumaria Que muitas Muitos grupos políticos Pegam e aumentam É artificial E isso aqui Acaba provando isso Perfeitamente Olha só galera Mais que amigos Vendido Olha só Eu quero que vocês prestem Muito atenção Porque é importante demais Porque é um filme E foi pro cinema Tá E fica até o final Dessa matéria Que melhora Fica até o final Que melhora Fica até o final Mais que amigos Vendido como a primeira Comédia romântica gay Então vamos lá Comédia romântica gay Produzida por um grande Estúdio de Hollywood Foi fracasso de bilheteria Porque os heterossexuais Aspas Simplesmente não apareceram Disse o seu protagonista E criador Billy Eintner Galera vamos lá Isso que o André Trouxe também é muito importante Que é a bigola da realidade Quando a gente fala De comédia romântica Quando a gente vai assistir Comédia romântica Eu vou falar por mim A gente busca o que? A gente busca Uma conexão Conexão Entretenimento Na grande maioria Quando você vê um filme Se é muito bom Você se conecta por ele Então quando eu vou assistir Uma comédia romântica Eu sei que vai ter Um homem E uma mulher E eu quero ver Qual vai ser a trama Que vai permear isso Em várias comédias românticas Que eu assisti durante toda a minha vida Eu gosto de comédia romântica Em alguns momentos Principalmente eu como homem Eu me identifico com o personagem Em algumas atitudes Em algumas ações Então 95% da população Se considera heterossexual Quando eu vou procurar Uma comédia romântica Eu vou procurar Uma comédia romântica heterossexual Então quando você faz Uma comédia romântica gay Você automaticamente Está restringindo O seu público Você está restringindo Para 5% Que se considera homossexual E você pode ainda Abrir campo Para uma outra fatia Mas para entretenimento Não gera nenhum tipo De interesse Da minha parte Então você não pode Atribuir Ah, os heterossexuais Não apareceram Quando você faz uma comédia romântica Gay Você classifica O seu filme Como um subgênero É um subgênero Assim como um filme de terror Tem pessoas que não gostam De filme de terror Tem pessoas que não gostam De filme de comédia Tem filmes que não gostam De filme de super herói Uma comédia romântica gay É um subgênero Da comédia romântica Então assim Eu gosto de comédia romântica Mas não me interessa Ver uma comédia romântica gay Porque é um padrão De comportamento Sexual Que não me interessa Que não me interessa Eu tenho amigos gays Convivo com gays Respeito Não xingo Não ofendo Mas Como entretenimento Para mim Não interessa E é simples É muito fácil A gente sempre fala Que essa turma Ela sempre vai culpar a audiência Sempre vai ter um culpado A culpa é do hétero Que não quis ver Mas ele tem a liberdade De querer ver o que ele quiser Agora Você tem que estudar melhor O teu público E entender melhor Como você vende o teu produto Porque se eu crio um produto E o meu produto não vai bem Eu não posso culpar o cliente Que não se interessou Pelo meu produto Eu tenho O único culpado Sou eu Que não fiz uma pesquisa de campo De repente Não vender Como o Gabriel falou Não vender Como comédia romântica gay Entendeu Utilizar uma Outra estratégia De marketing Porque também Além disso Além de tudo isso Que o Gabriel falou É superficial Porque no final das contas A história é boa Independente da sexualidade Dos personagens E você Querer Ah é a primeira história De um negro Ah é uma Como o Gabriel citou A Viola Davis Ah Uma negra Não pode fazer isso Então o guarda-costas Foi o que então Guarda-costas foi o que Com a Whitney Houston Então sabe Você começa a ver Que toda militância Ela converge Nisso E nunca é culpada A culpada é sempre o outro O outro quem é É a turma Que tá naquela Naquele pilar Da opressão Exatamente Entendeu Que é a maioria Não tem maldade É que simplesmente Como o Gabriel falou 95% galera Ninguém tem Ninguém vai Quando o filme É vendido Dessa forma Ninguém vai ter Putz Vou lá Não Mas também tem outra coisa André Se eles vendem esse filme Sem classificar Tu vai no cinema E tu olha aquilo Tu vai falar Não Então é isso aí Entendeu Este tipo de filme Ele tem que ser classificado Então não reclama Ele tem que ser classificado Porque olha só Presta atenção nessa parte aqui Mais que amigos Conta a história de Bob Um podcaster de sucesso Que mora em Nova York E diz ser feliz solteiro Mesmo vendo todos os seus amigos Formando casais Sua vida muda Quando ele conhece um advogado Que tem fobia de compromisso Até aí Ok Claro Agora presta atenção Com o elenco de atores LGBT O filme apresenta várias cenas de sexo Incluindo uma cena com quatro homens Em sexo grupal Pô meu O que que é isso? Você Se você gosta Deste tipo de conteúdo Cara Tudo bem Não tem o menor problema Agora um filme de comédia Que tem Sexo Com quatro homens Pra mim Não é Menos interessante ainda Como Como fracassar Esse filme Então Entendeu Assim Quando eu falei Da questão do subgênero É uma forma de você tentar vender melhor O teu produto É uma forma de você tentar vender melhor Não sei Mas com Aí meu camarada Aí fica difícil né Exato Você não pode exigir que a sociedade Aceite Ninguém é pra frente Não é 95% Não é tão pra frente Exatamente E outra coisa O Instagram Novamente Instagram não é realidade Essa turminha Falando Maravilhoso Faz o L Não é todo mundo Não é todo mundo Que é assim Tá Não é todo Não é vitão Não é assim Tá Só que aí Como eles são bem organizados E sabem fazer barulho Parece que é uma grande maioria Mas quando na verdade É uma grande minoria Muito bem organizada Agora Você fazer um filme desse Com esse subgênero E até Você até Você até me corrigiu bem Ainda bem que tinha Porque se o cara vai desavisar Claro que tem que avisar Claro que tem que avisar Isso aqui galera Este tipo de filme E assim Novamente Eu quero deixar bem claro Eu não sou contra tá Claro que não Aqui em nenhum momento A gente falou que é contra Claro Mas é um subgênero E quando a gente fala De Sexualidade Que é comportamento sexual Interessa aí muito Pro consumidor Saber o que ele vai O que vai ser entregue Pra ele Interessa E muito E por que eu tô falando isso? Porque vem aqui O diretor Nicolás Stoller Esperava que o filme Pudesse se destacar Nas bilheterias Para mostrar Aos estúdios Que há grande Aí vem uma aspas dele Há grande público Pra este tipo de história E não apenas Um público LGBT Mas também Um público heterossexual Com certeza Devem ter ido Pessoas heterossexuais Assistir o filme Mas é a minoria Da minoria É a minoria Da minoria Porque novamente A grande maioria Que assiste Um filme De comédia Romântica Ela quer Se conectar Com o filme Ela quer ver Um romance Pra Tentar se projetar No filme Ou as vezes A pessoa Tá A pessoa Ela quer buscar Algum Eu tô falando Dentro da maioria De heterossexual Ela quer Ver um romance Funcionando ali Agora Quando você tem Um filme Romântico Gay Você tá restringindo O seu público Tem mais uma aspas Dele aqui Aqui ele tá colocando Como primeiro filme Isso é legal Isso é bom Isso é bom É importante ter Mas é importante Que saiba Que é um subgênero Você não pode Exigir Exigir Que as pessoas Elas assistam Um filme Que não se conectem Com elas É novamente O discurso Da Viola Davis E aí Pra complementar Ele fala assim O que eu acho Que é o mais grave De todos Em uma série De tweets Entner Afirmou que Foi uma exibição Em Los Angeles Onde a resposta Do público Foi totalmente Mágica Mas disse Que uma cadeia De cinemas Ameaçou Não exibir O filme Por causa De conteúdo Gay Aí ele continua Qualquer um Que não seja Um estranho Homofóbico Deve ir ver Bros Hoje à noite Vão se divertir A partir do momento Que ele fala isso Ele tá segregando E estimulando Uma disputa Que é aí Que entra O identitarismo Claro É aí É nesse momento Que ele fala isso Que entra o identitarismo Porque assim O identitarismo Você esgarça Né O tecido social Criando várias minorias Só que o que que acontece A política capitaliza em cima disso Ela capitaliza exatamente em cima disso Por isso que a gente fala da Lacrate Este filme aqui Não é um filme Lacrate Não é um filme Lacrate Ele nasceu assim Foi concebido assim Só que o discurso do cara Traz a disputa pra Lacrate E outra coisa Quando você vai ver uma comédia romântica Não necessariamente Você quer ver sexo explícito Não Exatamente Como aqui Uma cena de sexo com quatro caras Cara É muito canalice Você querer culpar O outro Por não querer ver um filme com isso Entendeu? Sim Com esse tipo de conteúdo Sabe? Porque você tem lá Ah é uma comédia gay Tem cena de sexo e tal Aí você fala Pô Aqui Uma cena da estreia E aí você coloca o cara Qualquer um que não seja um homofóbico Deve ir Cara Deve ir quem quiser ver o filme Perfeito Perfeito É o que a gente tá falando Há muito tempo do Pantera Negra O 2 Que vai estrear o mês que vem Será que vai ser possível Criticar o Pantera Negra 2? Porque tem duas coisas Que você não pode fazer É criticar o Pantera Negra E criticar a pesquisa de político Existe uma santidade Em cima Um negócio tão poderoso Que você não pode questionar E aqui no caso De alguns filmes Que você não pode Não gostar Ou apontar Sabe? Então é mais uma vez A questão da guerra de classe Não tem como você fazer Um filme Voltado para uma minoria Você querer que a maioria A não ser que você Faça um filme Você Você faça um fenômeno Você faça um fenômeno Mas não tão explícito Quanto o caso aqui Perfeito Porque nós temos vários sucessos aqui Por exemplo O filme do Fred Mercury Todo mundo vai assistir É É o Tom John É o Tom John Nós temos o Cazuza Nós temos Filadélfia Perfeito Entendeu? Até o Brockback Mountain Então não é por causa disso E aí no caso Da Viola Davis É o Whitney Houston Guarda-Costas Ponto Alguém devia falar pra ela Mas você não assistiu Guarda-Costas Que ganhou Oscar Então sabe? É essa questão da militância Em dividir a turma É o velho Dividir pra conquistar Você divide a turma Pra turma ficar brigando Aquele que aponta É isso e aquilo Aquele que gosta Ele é a vítima Porque ele é a minoria E sempre vai se vender Como tal E a gente não vai sair disso Não vai sair disso E meu É Agora é O cara querer Achar que É Não é um conteúdo normal Eu não tô falando nem Da questão do LGBT Galera Tô falando da questão De cenas de sexo Sabe? Você Você já tem a questão É Sexual Que já desconecta É porque sexualidade É conexão É conexão Aí você Você ainda Ainda fala que Não, mas tem uma cena De sexo em grupo De homem Pô, meu Aí é forçar, né? E nem heterossexual Muitas vezes Eu não gosto De cena de sexo Do nada Acho insignificante Em filme Entendeu? Aí você utiliza isso Pra vender Aí fica muito mais complicado É, então E assim Só pra concluir, galera Só pra concluir Eu entendo Que existe A polarização Política De ideologia Aqui no ocidente Existe Essa polarização Mas o entretenimento Ele não é polarizado O entretenimento Não é polarizado E o que que a Lacrate Quer fazer? Ela quer polarizar O entretenimento Sim A Disney Tá conseguindo A Disney Quer polarizar O entretenimento Eles Não deram Abriram a reunião Com uma agenda Abertamente 50% Olha lá 50% dos personagens Vão ser LGBT Então o que que acontece? É a polarização 50% 50% 50% 50% Sim É forçado Isso Esse O que a Disney Tá fazendo É forçado O que a Marvel Tá fazendo É forçado Isso aqui Este filme Não é forçado Não é forçado É um filme Que foi concebido Para um público Específico Agora quando vem O diretor E ele rotula Quem não assiste O filme de homofóbico Aí entra o problema Porque ele tá justificando O fracasso Colocando a culpa Nas pessoas Que não foram assistir O filme Porque não se interessam Pelo conteúdo Olha só isso Olha só isso Agora eu pego Faço um filme Sobre a história De dois calangos Dois calangos Né Eu falo assim Meu Dois Você não for assistir Você tem alguma coisa Com calango É Você tem algum problema Com calango O filme fracassa Fracassa A culpa não é minha A culpa é de vocês Que não foram assistir o filme Vocês são calangofóbicos Ah meu Não dá pra ser assim E não dá pra você brigar Contra a maioria Porque a Disney Ela pegou essa agenda Como o Gabriel falou E é só fracasso Só fracasso Disney barra Marvel Tá É só fracasso Fracasso atrás de fracasso Porque a intenção Não tô falando Dessa questão Desse filme aqui A intenção da Disney É passar Essa agenda Mas o que que converge Com este filme aqui A questão da Disney Barra Marvel É a crítica Se você criticar Você tem alguma coisa Contra Algum espectro Ou algum público É exatamente isso Que eles querem fazer Aí daqui a pouco Vai ser proibido Fazer uma crítica Não gostar De algum filme Porque automaticamente Perfeito Você Eu e o Gabriel A gente tem Entre os 35 e 40 Nunca tivemos Nenhum crime De repente Eu encontrei com ele Falei Gabriel Tá na hora Da gente se revelar Ainda mais na cultura pop E de repente A gente vira tudo isso Que chamam a gente Então é essa guerra Que eles querem Colocar Na cultura pop Na minha humilde opinião Estão conseguindo fazer Com todo sucesso Só que na hora Da reflexão Da bilheteria Da bilheteria Da grana E do sucesso Aí é varrido Mas na discussão Na questão de polarização Estão indo Parabéns É O marketing é muito bem feito Claro É No Instagram Google Tudo é muito bem feito Só que na hora Da realidade Que é a hora Que o público Que amassa Na hora de sair de casa Pra pagar pra ver Isso Exatamente Mas galera O vídeo é esse Eu espero que vocês Tenham gostado E tenham entendido E tenham entendido Porque é muito importante Quando por exemplo Lançaram Heróis A gente sempre fala assim Você quer lançar Herói LGBT Você sai A Netflix Não cancelou aí Uma série Que eles criaram aí Tudo LGBT Por que? A culpa é de quem? A culpa é nossa? Que a gente não consumiu Tipo de conteúdo? Claro que não Você tem que ter uma estratégia Certo? É basicamente assim Que funciona Mas eu quero que vocês Coloquem os comentários aí Que é muito importante Discordar nunca será ofensa Se inscreve no canal Pra ficar legal Dá um triple C E até o próximo vídeo 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 Obrigado.